A Oceira de Serra! Oh, delícia! Que maravilha! Picha magrinha! Eu te abençoo! Vai, vai! Pois sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo meu suado Tem sabor de pecado Onde ele pude ver que é Pois sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo meu suado Tem sabor de pecado O jeito de ver que é Todo dia de festa na Bahia Badão e rap e alegria A doceira A doceira um vidi da Salvador Ei-ou… A doceira um vidi da Salvador Ei-ou-ou… Não luta penuka com medo Tem muito amor A doceira! Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Vejo na boca seu corpo meu Suado, pensador de pecado Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Vejo na boca seu corpo meu